Olá, está no ar o episódio número 4 do Arenales Homeocast. Eu sou Suelen Bittencourt e estou aqui com a doutora Maria do Carmo Arenales para discutir assuntos sobre infecções gastrointestinais causadas por protozoários em cães e gatos. Doutora, tudo bem? Tudo bem, mais uma vez estamos aqui. Mais uma vez, é um prazer imenso. Doutora, é uma casuística muito alta, falam em 30%, mas eu acredito que seja muito mais, os casos de diarreias, vômitos em cães e gatos causados por protozoários. Por que será? Por que será? As pessoas me procuram e falam assim, poxa, mas eu já dei o vermífugo para o meu cachorro e ele continua. Vermífugo de quê? Vermichados, redondos, protozoários, unicelulares. As pessoas confundem os protozoários com os vermes e são organismos unicelulares, é outro tipo de classificação, causando assim um terror, porque se você tem um conglomerado de animais, tipo canil, gatil, tem ONGs, né, que cuidam de animais, e se um está infestado, acabam passando para os outros. Geralmente, quando você tem um um confinamento ali de cães e gatos, você tem um problema maior. Então, assim, eu vejo que é um terror para quem trabalha assim com, para quem é criador, um terror de eliminar ou controlar esse, esses protozoários, né, essas diarreias. Geralmente causam vômitos também, mas o pessoal chega reclamando da diarreia. Por que que é tão difícil assim, doutora? A gente sabe também que tem a contaminação ambiental. E por que que é tão difícil de se tratar? A gente sabe que tem antibióticos, que tem medicamentos aí no mercado. Bom, vamos tentar entender, porque é um complexo, complexo, tá? Essas infecções gastrointestinais que são causadas pelos protozoários, seja uma cisóspora ou a geardias, e é a mais comum. Porque as outras, os outros protozoários raramente vêm com um diagnóstico. E o diagnóstico também é difícil? Basicamente, eu vi, se eu vi uma ou duas vezes por ano o diagnóstico de outros protozoários, é muito. Porque a gente encontra, quando fecha um diagnóstico, é da geardias. E pode vir com falso negativo também, né? Muito, muito falso negativo. Nós vamos falar sobre isso também. Então, o que que acontece? A última vez que eu li uma literatura sobre a incidência nos grandes centros, é que os cães e os gatos, aproximadamente, está em 55% a contaminação de geardia. Geardia. Eu acho que é muito mais. Porque o que acontece dentro do meu consultório de sintomatologia clínica, vamos falar de sintomatologia clínica, o que muitas vezes a gente não fecha um diagnóstico. Degeardia-se é altíssima. Mas não significa que no mesmo ambiente você tenha dois, três cães, ou dois, três gatos, ou sei lá, se tem gato com cachorro, né? Tem lá três animais, felinos e caninos, e todos apresentam um sintoma. Por que isso? Veremos. Então, o que que acontece? Existem métodos de tratamento, já estão usando probiótico, antibióticos específicos, mas existem os homeopáticos. Os animais acabam criando resistência a esses tratamentos. Muita resistência. Não respondem mais, porque assim, eu particularmente, eu recebo muita procura de falar, olha, já tentei de tudo, e agora eu vou tentar a homeopatia. Não, não tente. Não é uma tentativa, é a solução. Por quê? O que que acontece? Existe, para as giardizes, existe até vacinas. Esqueci da lista de colocar as vacinas, até a vacina. Para um protozoário, vacina. Normalmente as vacinas são para bactérias e vírus. Via de regra. Mas, e a própria vacina não impede que haja a contaminação. Na verdade, não estou falando de contaminação, pode me corrigir. É a recontaminação. Porque o pobre desse cão, desse gato, ele é vítima. Ele não é a causa. Ele é vítima. E o que acontece, que essas vítimas, eles têm uma porta aberta, imunológica, que permite que essa giardíase volte e haja a recontaminação constante e absoluta. E aí, existem aqueles sintomas, 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 sintomas. O doutor está tratando, o animal está conseguindo controlar, ele vai lá, se recontamina, e aí o doutor acha que não está surtindo efeito tratamento. Por isso, a ação animal e ambiente também, a limpeza do ambiente, tem que fazer parte desse tratamento. Então, aí o que acontece? A isosporose, a giardíase, a coxidiose, coxidiose e giardíase é o mesmo nome. Porque conforme o animal que você está tratando, você está na bovinocultura, você está com pets, você pode usar sinônimos. Então, são causados por esses protozoários, eles têm uma célula só. E os vermes que a gente fala, podem ser vermes redondos ou vermes chatos, que são parentes da tênia. E aí, então você tem que usar esses vermífugos diferentes. Às vezes a pessoa fica usando um vermífugo para verme chato, para verme redondo, achando que está batendo lá na giardia. Não, não está. A importância de conhecer a parasitologia. Exatamente, parasitologia, conhecimento, estudo é tudo, procurar um profissional é tudo. Cure seu médico veterinário. E aí, conhecer o ciclo de vida. Porque essas vítimas, que são os cães e gatos, os animais, eles, na verdade, recebem um bombardeio mórbido de químicos, promovem aí uma resistência contra outras parasitoses, endoparasitoses, sem necessidade. Por um uso constante de outros químicos. E tome diarreia, tome vômito. E você tem dúvida desses sintomas que causa? E sobrecarrega o fígado. E aí a pele, lembra que a gente falou no episódio anterior, né? Aí começam a cair os pelinhos, pelo ressecado, seco. Aí começa a dar medicamento para pelagem. Tem aquilo, né? Aquele medicamento para pelagem, começa a coçar, dá um antiproiriginoso. Que tem hoje uma geração super nova de antiproiriginoso. E vai, que vai, que vai. E cada vez mais vômito. Dá um antiproiriginoso. Por causa de uma giardia. Quando a causa é outra. Aí vem a diarreia, aí vira síndrome do intestino. Irritável. Irritável. Aí dizem que tem algumas raças que são propensas. E esse animal, ele tem um vômito. É assim. É um ciclo. Ele tá bem. Aí depois, uma vez por mês, ou a cada 45 dias, ele tem um vômito. Eles têm diarreia. Com uma gelatina, na verdade, aquele é um catarro. Que protege o intestino. Tem uma gelatina sanguinolenta, avermelhada. Fétida. Extremamente fétida. Um barulho dentro do intestino, do abdominal. Um ruído. Que ele elimina gases fétidos. Que você pode ouvir. Você ouve aquele... Tem gato dentro da barriga. Umas bolinhas. Tem gato. Você sabia que dói demais esses gases? Sim, gases. Pra quem já teve cólica de gases, dor abdominal por gases, sabe que dói mesmo. Apesar do limiar de dor num felino, num canino, é diferente no ser humano. Mas é uma dor visceral muito grande. Aí ele pede o apetite. Pode ficar lá abatido, parado, sem querer brincar. E aí pode haver emagrecimento. Isso começa com um animal quando é jovem. Mas se estende pela vida toda. Então, o pobre doutor tem o seu companheiro doméstico, que é um membro da família, a vida toda nesse ciclo. E recebendo vários diagnósticos. Vários. E quem tá lá? A Gérdia. Um protoseário. Não se consegue um diagnóstico. Não sabe de onde vem. Não sabe como controlar. E fica algo assim. No ar. Evasivo. E começam outros problemas, outros problemas, outros problemas. Aí começa insuficiência renal, hepática, porque haja químico em cima desse bichinho. E hoje, a gente tem os animais... Antigamente, né? Quando eu era criança, por exemplo, os cães, gatos, ficavam no quintal. Hoje eles dormem, né? Com os tutores. Eles... Na cama. Na cama. Sofá. É da sarjeta pro sofá, né? Você sabe, né? Da sarjeta pro sofá. É. Antigamente. É desse jeito a coisa. E aí a gente tem a questão que a giardia é uma zoonose. Existe essa atenção da saúde única. Porque, assim, existem estudos, apesar de ter vários sorotipos, todas as espécies animais têm, mas de vida livre, animais selvagens, animais de criação, aves, rovinos, peixes, peixes ornamentais, aves soltas. Todos os animais têm giardia. E existe um estudo. E existe um estudo que giardia que é qual giardia. Não vou entrar nesse... Ah, tá. Não vou entrar nesse tópico, porque realmente esse tópico é pra um especialista que passou a vida toda só estudando e mesmo assim eles não chegam a uma conclusão. Mas como a giardia, pra quem tem uma porta aberta, pra quem tem a sua imunidade que permita essa recontaminação, que permita é aquela imunidade intestinal, que permite que a giardia se instale ali nas células intestinais, no epitélio intestinal, e ali ela começa o seu ciclo. Então, ali, ali, existe essa porta aberta. Então, toma o químico, se o químico não tá com resistência, mas depois na próxima recontaminação começa tudo de novo. E aí toma, e até haver essa resistência. Aí troca de princípio ativo, e cada vez mais medicamento, aí atinge outros órgãos. Enfim, aí passa essa vida. Mas existem os fatores homeopáticos. E eu tenho tido muito sucesso ao longo da minha vida com a homeopatia e a giardia, e os outros protozoários também, e muitas vezes sem diagnóstico. Entra com a famosa síndrome do intestino irritável. Dizendo, ah, não, não vai curar, porque isso aqui é dessa raça, é porque é maltez, é porque é alhaz, é porque é isso. Eu digo, olha, vamos pular essa parte? Vamos tratar esse bichinho aqui. Vamos tratar o Joãozinho, o Miguelzinho, o Luluzinho, seja lá qual for o nome desse cão, ou desse gato, vamos tratá-lo. Depois a gente discute a relação. Aí depois de um tempo, mas quando foi a última crise? Ah, não teve crise. Então foi embora a síndrome intratável do intestino irritável. Esses protozoários, eles se reproduzem, né, por divisão celular, a gente sabe. E eu queria que você falasse um pouco como que é a ação do medicamento homeopático nesse controle. Então, a gente, no primeiro momento, no caso clínico que está instalado nas células intestinais, epiteliais intestinais, existe, primeiro, o impedimento dessa divisão, e existe anátomos patológicos, lâminas histológicas, que a gente vê a expulsão dessa giardia sendo eliminada do epitélio intestinal. Isso foi feito em pescado e nós temos esse trabalho. Tem trabalho também em caninos. Tem, tem trabalho em caninos também. Tem trabalho em caninos. Mas aí é através dos exames de fezes. A gente tem a redução gradativa, tanto sintomatológica, isso eu acompanhei na clínica, como também no laboratório, laboratorial. Foram diminuindo as famosas cruzes, né, mais cruzes foram diminuindo, diminuindo, até negativar. Mas nós temos em pargo, né, um trabalho que foi feito e a gente vê a expulsão histológica do, da giardia. Bacana. É. E ainda falam que a homeopatia não tem comprovação científica. E você vê ali a giardia sendo expulsa da célula. Aquele momento glorioso. É brincadeira. Tem animal que pode chegar a óbito? Você acredita que eu vi um bezerro tendo a diarreia e desmaiando por causa de coxidiose, que é o nome que se dá a giardia no, na pecuária. Contra a debilitação desse animal. Sim, sim. Desidratação. Sim. Porque vai numa sequência, ele pode ir a óbito, sim. De sintomas. Sim. Por sequência de sintomatologia, pode. Pode. Porque ela é muito séria. Se ela for comprometendo e havendo outras infecções secundárias, comprometendo outros órgãos, e como eu vi o animal desmaiando, ele já estava indo a óbito, mas aí a gente homeopatizou rapidamente e foi dado soro oral, era um bezerro e recuperou. Era um animal de alto valor agregado, mas isso não valia nada para a giardia, né? Ela estava ali. Estava. E em caninos, doutora, tem animais que não, eles têm o protozoário e não têm a manifestação clínica. Sim, porque depende da imunidade. Então, o sistema imunológico também está muito relacionado a esse tipo de manifestação. É. Por isso que é preciso, independentemente do animal estar apresentando, é preciso fazer um tratamento. Colocar o tratamento homeopático junto com o controle de verminose. Sim, então, mas aí que mora o grande perigo, porque se a gente não tratar para interromper o ciclo de vida da giardia desses outros assintomáticos, o que vai acontecer nesse canil? Mesmo que não for um canil de reprodução, né? Um canil de passagem, se recolhem animais, ficam ali para doação. Você está permitindo uma recontaminação constante, ambiental, ou mesmo por contato direto, porque eles se lambem e acabam ingerindo cistos ou cistos, e aí existe essa contaminação. Porque como que existe a contaminação inicial, primária, a primeira contaminação, o cão, na idade que for, ele tem uma porta aberta. Ele tem um destino propício para ter a giardia-se. Então, ele entra em contato com esses cistos viáveis, viáveis, que foram eliminados no ambiente, e estão ali prontamente viáveis. E ele lambe, ele ingere na água, ou no pelo de outro cachorro, ou no ambiente, no solo, de alguma forma, ele ingere. Eu li que cada defecada, quando o animal está em crise, eliminando, ele elimina 200 mil cistos viáveis. E bastam sete, sete não é o número de mentiroso, é o número perfeito, sete para recontaminar ou contaminar primariamente um cão ou um gato. É uma matemática não muito boa, né? Você não acha? É, ó, eu até anotei aqui, doutora, que aqui em temperaturas a 20, 28 graus Celsius, na água encanada, esses cistos podem sobreviver 14 dias. A encanada que você diz é tratada com cloro. Isso, isso, isso. Em rios, 84 dias e no solo, sete dias. 84 dias. É. Então, se aí você procurou a literatura e eles dizem, podem sobreviver, eu entendi que eles são viáveis. Se eles estão viáveis, eles estão recontaminando a espécie que os eliminou. Porque, assim, resta a questão. É uma zoonose? Não é uma zoonose? Mas também resta nós estarmos com essa porta aberta, porque tem que haver a resposta imunológica, de nós permitirmos. Então, tem que ser tratado e tratado com homeopatia. Então, o que acontece? Se vem um cachorro, ele tem sintomatologia. Oi? Não, é quando ele, cortando a senhora um pouco, quando ele é filhote, ele chega na clínica, já tem que começar a fazer esse tratamento. Então, se ele não tiver nenhum tipo de sintoma, ou no canil não tiver histórico, eu fico atenta. Eu fico atenta. Porque, assim, de onde ele veio, o histórico, aí a gente começa com os vermes redondos e chatos, a homeopatizar. E aí, mas você sabe que eu estou procurando um canil que não tenha. Eu estava quieta aqui, mas eu olhei para a senhora, eu estou procurando. Porque gatil até tem alguns que eu trato há muitos anos, há décadas. Gatil eu posso, tenho referências. Mas... O canil é mais comum. É, o canil é mais comum, por causa do jeito que eles vivem, às vezes tem até contato em terra, são espaços maiores, as paredes e tal, né? Então, o que acontece? Eu fico muito atenta. Nós vamos tentar fazer exames, mas se tiver qualquer sintomatologia, na dúvida já entra um medicamento. Porque o medicamento não impede da gente fazer um ELISA e dar positivo. E sabe qual o grande erro do exame? Tem dois grandes erros. O tempo para entrar no laboratório, e esse exame estar na bancada, sendo realizado o exame, porque tem que ser 15, 20 minutos, tem que ser quase imediato, você coletar as fezes, e está na bancada sendo realizado o exame. Ou também a coleta mal feita. Porque o pessoal quer mandar aquela papo de diarreia com aquele catarro com sangue para o laboratório. Ali não existe a eliminação e não pode ser feito o diagnóstico da giáide. Ali já era, já eliminou tudo. Na coleta já tem que ter uma... Tem que ser com fé. Tem que ser com conhecimento. É, tem que ser com fezes viáveis, boas, formadas. Conhecimento em parasitologia. Em várias coletas também. Repetitivas, consecutivas. Então engana, engana muito. Engana o doutor, o laboratorista não vai conseguir um resultado positivo. Porque positivo em exame de fezes é positivo. Na parasitologia, positivo é positivo. Negativo, já vem um falso. Pode ser. Pode. Porque você sabe que biologia não é matemática. não tem os falsos negativos muito presentes. Predominantes. Predominando muito. Muito mesmo. Então, e ela vai ciclando. E conforme ela vai ciclando, nós vamos trabalhando na imunidade desse animal para ir gradativamente cortando o ciclo, reduzindo essa carga, espaçando a crise. O que? Ocorre interpédios na vida desse animal, estresses. E nesses estresses, aí a gerda aproveita e vem, ó, e dá aquele tom. Vem com força. Vem em ciclo. Vem em ciclo. Seja porque chegou a época da vacinação. Chega porque alguém entrou ou saiu de casa. Seja porque mudou a temperatura. Seja porque... Qualquer motivo. Né? Uma troca de alimentação. E aí, nós temos que estarmos preparados e medicar constantemente. e os outros animais também, porque a gente não sabe se é aquele assintomático que mantém a carga de giardia. Isso que eu ia falar, doutora, é... Tratar um animal é uma coisa. A doutora tem experiência também em tratar canil e gatil e com a homeopatia é muito fácil. O manejo ali, você não tem que ficar pegando animal por animal. E canequinho, várias horas. Abre boca, enfia comprimido lá e aquele estresse. Dá injeção e dói, se ela é uma mordida, uma arranhada. A gente consegue colocar no próprio bebedouro. Então, enquanto o animal está ali ingerindo a água, ele está se tratando, está fazendo o controle e aí, gradativamente, essa divisão celular vai diminuindo. Exatamente. E aí, você está limpando o ambiente gradativamente. É uma questão de tempo. Se você vai reduzindo essa divisão celular, você está limpando o ambiente. Porque você mesmo não deu a lista aí da contaminação? Sim. Quanto tempo se torna viável? Sim. no solo. Isso aqui no nosso clima. No nosso clima. Tem climas aí que duram muito mais. Então, vamos pôr aí o tempo maior, três meses. Você põe no bebedouro de todo mundo, mas esses animais viáveis que permanecem lá dentro, dentro do organismo, ainda fazendo o ciclo, mas vai reduzindo, reduzindo, reduzindo. Você faz uma limpeza do canil, né? Existem produtos para se limpar. O único que eles dizem que é viável é a amônia quartenária. Mas, independente de usar amônia ou não usar amônia quartenária, você, estando, utiliza homeopáticos bem indicados. E feito corretamente. Exatamente. O que não é fácil. Não é tarefa fácil. Formular é fazê-los. Então, o que vai acontecer? Você consegue limpar esse local. Sim. Mesmo sendo um solo, né? Você consegue. com mais ou com menos dificuldade, mesmo sendo animais com imunidade, com portas abertas, mesmo sendo aí com familiares, vamos dizer genética, né? Vamos pôr na esfera familiar que eles tenham essa porta aberta. Tinha um tema que eu queria falar sobre giardia. Ah, sim. me lembrei. Mas eu tenho um cachorrinho só, eu passeio na rua. Ah, mas eu tenho um cachorrinho só, eu nem vou no pet place do meu prédio. E tá com giardia. Ah, tá. Deu até diagnóstico positivo. Deu até no Elisa. E aí? E aí? o que que eu faço? Eu sei. O que que você recomenda? Ah, eu recomendaria fatores homeopáticos. Exatamente. Um tratamento, dosagem de tratamento. É. Primeiro, uma dosagem de tratamento quando entra no período assintomático, duas vezes por dia. Né? Um animalzinho só se dá como um petisco. Se o animal não aceita, põe no alimento, né? Põe na seringuinha pra um felino. Enfim, toca o baile. Vai vivendo. O que que acontece? Passeia na rua? Passeia. Um animal acabou de defecar. O proprietário vem, muito consciente, recolhe as fezes. Então, não tem duzentos mil. Mas, ficaram muitos oscissos ali, viáveis. O animal passa ali, dá aquela cheirada mórbida e lá vai o monte pra dentro e já dá aquela lambida e pronto. Recontaminação. Mas você continua medicando a vida toda pra ter esse animal sempre assintomático, porque ele tem a porta aberta. Agora, e o pet place do meu prédio? Que é assim. O que fazer? Bom, beber um pouco de água antes, né? Um aglomerado de cães do mesmo prédio. No prédio tem dos trezentos apartamentos, tem quinhentos apartamentos, porque existe, né? Aqueles conjuntos com muito prédios e um pet place só que é da vinte metros quadrados, trinta metros quadrados. Os cachorros correm tanto, os cachorrinhos correm tanto que a grama até some, correm no solo puro. Aí, corre e defeca, proprietário retira, né? Porque se não retirar tem câmeras pra poder identificar. Aí, o que que acontece? Tá depositando de árduo, tá depositando. E os outros vão lá, brincam, correm pra lá e pra cá e depois, ó, vamos lamber as nossas patinhas. Elas têm que estarem bem limpinhas. E aí, recontaminação, recontaminação. O ideal seria se o prédio todo tomassem os medicamentos, o meu pai, mas não vai acontecer porque cada cabeça uma sentença. É uma questão de conscientização. Sim. Mas, se os animais que forem sintomáticos, assintomáticos, ou conviverem com os que têm esse tipo de sintomatologia, tomarem, você vai ter uma vida boa com o seu bichinho. Então, nós vimos que... Tem como passear no pet place, tem como passear na rua. Não é uma sentença definitiva, dá pra se tratar, dá pra se controlar. Não é uma sentença de morte e não é pra deixar de ter cachorro por causa da giardia. Mas, tem doutor que sofre e que vira um... Eu não sei nem qual palavra usar. Vou falar transtorno. É. Parece que assim, aquele castigo, aquele intestino. Não, não é. Não é. É mais uma patologia que acomete o cão e o gato. E que é tratável. Tratável. Sim. Que bom, doutora. é muito... E com muita alegria, né? Porque são glóbulos palatáveis, né? Então, vendo que tem vômito, diarreia, aquele barulho, tem gato dentro do abdômen. Saiu uma gelatina. É. Ou ficou muito pastoso. Gás, gás fétidos. Aquele ciclo que retorna, esses sintomas, aí, então, a gente tem que medicar com os homeopáricos. E a gente não pode ficar se atendo nos falsos negativos. Ah, mas eu fiz o exame lá no laboratório. Não deu nada, não tem nada, porque não tem, porque não tem, porque não tem. Tem que pensar, sim. Porque, assim, eu trato os clinicamente da mesma forma com os que têm giardia clínica com confirmação, ou por elisa, ou por contagem, por encontrar os ossissos. E aí, o que que acontece? Se resolve. Cada animal tem um ritmo. Uns rapidamente, outros no seu ritmo. Mas a índio resolve. que maravilha. E depende também do doutor, né? Sim. Ele medicar. Certinho. Muito importante esse tipo de conhecimento para aqueles doutores e donos de canil, gatil, que estão passando por esse tipo de situação para tratar de forma menos invasiva também. Então, a gente sempre tem que pensar que existe aquela dúvida. é uma zoonose, não é uma zoonose, quando nós vamos conseguir ter essa tirada suspeita, porque tem muita gente que estuda a GRD, mas muita gente mesmo. Passa a vida só nesse tema. Felizmente, né? Sim. Achou ótimo? Doutora, gostaria de fazer alguma consideração final para quem assiste o nosso canal? Ah, sim, claro que eu tenho. Para quem é, quem tem canil e está desesperado aí? É, só quem tem canil, o gatil, vamos colocar no bebedouro. Os medicamentos homeopáticos. E quem tem um animal só, esses vômitos, diarreia, esses barulhos no abdômen, gases, não entra em desespero. Também, os medicamentos homeopáticos, nós temos como solucionar isso. Então, não entra em desespero. Não é o final da picada, não é o final do mundo. A gente tem como tratar. E aí, depois, começam, viram outros problemas e caem os pelinhos e outras insuficiências que acompanham. Então, com diagnóstico ou sem diagnóstico, porque ela engana, a giardíase engana num diagnóstico de laboratório. E tem que ser um laboratório treinado, capacitado, porque você tem que ser orientado para recolher essas fezes e tem que chegar aqui quase imediatamente na mão do laboratorista. E não é culpa nem tua, nem do laboratorista, nem do cãozinho. O cão, o gato, é uma vítima. Então, você pode ajudar. Nós estamos aqui. Doutora, muito obrigada por esses esclarecimentos, essas dicas e a gente volta no próximo episódio, correto? Sim, em breve. E para você que ficou aqui conosco, muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal e acompanhe nossas redes sociais. No Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Até o próximo episódio. E aí E aí E aí E aí